Vamos lá, Nájila, o Fran se trata sobre o apoio de Lula ao Wellington. O Wellington Dias se apoia em Lula e nega a divisão do Ministério do Desenvolvimento Social. Tem uma cartela com declarações do ministro Wellington Dias. Vamos lá. Eu me sinto apoiado pelo presidente para cumprir as metas que ele estabeleceu com o povo. O presidente sabe mais do que ninguém que Bolsa Família é mais que transferência de renda. Mas ele tem que estar integrado. Aqui são 33 programas. Porque não é só transferir dinheiro. Cada programa desses tem um impacto. Porque a pobreza não é uniforme. São variadas situações. O Wellington Dias. Olha, para mim aí fica bem claro que o Wellington Dias já tem essa sinalização do presidente Lula que nada muda no MDS. E hoje, Amadeu, eu conversei pela manhã com a fonte realmente quente, bem próxima do convívio do ministro Wellington Dias. O que essa fonte me disse foi o seguinte. Lula vem ao Piauí para abraçar o Wellington Dias, para mostrar ao seu povo que o Wellington fica no MDS. E ele não viria ao Piauí e não lançaria um programa tão importante, que é o chamariz da gestão federal, caso fosse tirar ou desmembrar o MDS. Então, a informação que eu tenho é que nessa agenda da manhã ele vai fazer um aceno definitivo sobre o Wellington Dias no MDS. Eu também sou dessa corrente. Eu acho que não seria Lula vir ao Estado que proporcionalmente lhe deu o maior número de votos, população e eleitorado, acompanhado com 15 ministros, inclusive repetindo um gesto, um aceno, do seu primeiro mandato, quando veio no Piauí e foi aqui que lançou o Fome Zero. Foi para Guaribas, Acauã, trouxe uma comitiva de ministros, foi para Vila Irmã Dulce. Não sei, eu acho que o aceno é muito mais de manter aí esse prestígio, que não é só do senador Wellington, então é do Estado como um todo, é do Piauí, do que para tirar esse espaço do PT. Ari? Amadeu, veja bem, ele vai lançar aqui o programa Brasil Sem Fome. O Piauí já virou essa página. Se não fosse também para sinalizar que o Wellington não sai e o Ministério não será dividido, faria mais sentido ele lançar no Maranhão, por exemplo, que hoje tem indicadores de pobreza, de fome maiores que os nossos. Eu acho que o Piauí avançou, evoluiu. Essa pauta do Brasil Sem Fome lançado aqui não é porque o Piauí é o Estado onde tem mais fome, onde tem mais pobreza. Não. Então, eu acho que é sim. Não foi nada por acaso, nada foi coincidência. O Lula pensou e disse, não, olha, eu não vou ficar batendo boca com o Centrão. Eu vou fazer lá o evento, vou lançar o programa lá, apesar do Piauí ter... Eu acho que ele vai até citar isso, que o Piauí evoluiu. É um exemplo de que programas assim funcionam de fato. E o Herta vai ficar assim, sem divisão. Olha só.